Aí mãe, tô na moda igual Neymar Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim E me chamaram de gostosa e eu respondi assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Hoje eu tô bandida, hoje eu tô cheia de malícia Eu tô daquele jeito e hoje o clima tá perfeito Mas cheguei na balada, os caras já vêm me puxando Agora entrei na onda, tá moda que tá rolando E agora eu viro moda, mulherada e no banheiro Tem mensagem chegando e alguém puxando meu cabelo Solta do trabalho, dizendo que eu não saio normal Mas sempre assim, mamãe passou açúcar em mim E agora eu viro moda, mulherada e no banheiro Tem mensagem chegando e alguém puxando meu cabelo Solta do trabalho, dizendo que eu não saio normal Mas sempre assim, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Me chamaram de gostosa e eu respondi assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Hoje eu tô bandida, hoje eu tô cheia de malícia Eu tô daquele jeito e hoje o clima tá perfeito Mas cheguei na balada, os caras já vêm me puxando Agora entrei na onda, tá moda que tá rolando E agora eu viro moda, mulherada e no banheiro Tem mensagem chegando e alguém puxando meu cabelo Solta do trabalho, dizendo que eu não saio normal Mas sempre assim, mamãe passou açúcar em mim E agora eu viro moda, mulherada e no banheiro Tem mensagem chegando e alguém puxando meu cabelo Solta do trabalho, dizendo que eu não saio normal É sempre assim, mamãe passou açúcar em mim Solta a batida aí, que eu quero ouvir só as gostosas Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim E me chamaram de gostosa e eu respondi assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Não falei? Normal, mamãe passou açúcar em mim Obrigado.